não continuaremos com este vídeo enquanto você não se inscrever no canal se inscreva agora mesmo ativar esse sininho e yes let's go olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou Laurindo Sitaque e esse é o canal África Lândia aqui onde você descobre o mundo a distância de um clique e nesse canal onde você também tem o privilégio de poder explorar a cultura africana os seus hábitos e costumes então pessoal mais um vídeo aqui no canal e para quem não é inscrito no canal se inscreva agora mesmo ativar o sininho para não perder as próximas notificações porque fazendo isso você estará nos ajudando bastante bastante mesmo então só mais um dia aqui de labuta um dia de trabalho estamos agora em direção à comunidade da vovó Antônia e nós queríamos na verdade é fazer algumas menções de certas ofertas que a gente foi recebendo nossos queridos e amados seguidores é a nossa amiga Rebeca do Brasil ela fez uma oferta né de 120 reais para a gente fazer doação à família né aquela senhora que nós ultimamente fomos lá levamos cesta básica que o nosso amigo Bruno Dutra Fonseca né fizeram uma menção de ajudar mesmo aquela família então a nossa amiga Rebeca quando eu comi uma situação daquela senhora então ela enviou valores para a gente levar alimentos ou sofrer elas com alimentos e também tem outro problema no vídeo passado nós mostramos um senhor que tava em dificuldades né tremendas ele segundo a informação que nós recebemos aquele já tá assim algum tempo então a gente foi lá levou alimentos para ele mas não é necessário e temos alguns amigos aqui pedindo para que a gente fosse para lá é para ter informações credíveis e saber o que que está se passar com ele então a gente também vai para lá mas por enquanto nesse momento a gente vai agora entrar numa loja aqui próxima né para a gente poder fazer aquisição do dos alimentos né a fim de podemos levar para a família lá então é isso fica até o final desse vídeo e para quem não inscrito mais uma vez se inscreva no canal nos ajuda compartilhando os vídeos e ajuda-nos que nem a crescer cada vez mais aqui no YouTube e estamos juntos então é esse valor enviado né para fazer um total em nossa moeda de 20 mil quantas e vamos comprar o que a gente poder dentro do valor enviado desde já nosso muito obrigado a nossa amiga Rebeca um forte abraço de Angola da África para o Brasil tamo junto então só saímos de lá estamos aqui aproveitando para peixe seco 1.800 quães atrás já vamos levar as duas tábuas feixe aí só vamos levar também aqui feijão um quilo de feijão ok pessoal já saímos né e conseguimos comprar aqui é duas tábuas de peixe seco né em função de lado da zona que não tem como congelar se fosse peixe fresco temos aqui uma embalagem de 10 kg de arroz temos aqui uma caixa de massa porque que eu comprei sabão eu comprei sabão mesmo porque o pessoal lá também eles têm muita dificuldade né e poder fazer a aquisição de sabão tanto para lavar a louça é para lavar roupa então isso aqui vai lhes ajudar muito mesmo então é isso é muito obrigado nossa amiga Rebeca mais uma vez pela oferta da nossa querida é mãe e eu acredito que ela vai ficar muito alegre né então agora vamos lá para o local e levar então só acabamos chegar aqui na na aldeia da vovó mas saímos da casa da senhora né a senhora eu por acaso esqueci o nome dela e infelizmente ela ainda não chegou da lavra e aqui tá choveu muito conforme vocês vêem estamos aqui né todos aqui no clima de chuva então o que que a gente vai fazer acho que vamos procurar é dar o as coisas amanhã porque hoje já não não dará jeito em função da chuva ela também não está em casa então só o dia seguinte estamos aqui né ontem não foi com não foi possível completar a missão em função da chuva né então abortou altamente a missão mas os produtos que a gente fez aquisição estão aqui guardadinhos e acabamos chegar aqui na comunidade e aqui as meninas apanharam cogumelo né é muito grande esse cogumelo nós aqui chamamos trotulho em um mundo qual é o nome? é ouá em nosso dialeto ou ouá é assim né? ou ouá ou ouá então é isso pessoal é um cogumelo muito muito grande mesmo bem pesado deve estar a pesar por aí uns três ou quatro quilos mas bem pesado mas não cinco quilos muito grande então é isso pessoal está aqui o rapaz estão a levar o cogumelo né? isso aqui para ele serve já para é praticamente já serve para alimentação né? você vai cozinhar com o que? tomate com peixe tomate com peixe seco é só alegria tipepa foi abuê né? tá bom então só estamos aqui a nos preparar né? para podermos inaugurar a casa essa semana tanto que a gente já está aqui a preparar todos os meios e o quintal conforme eu vos disse né? que praticamente é que condicionou a inauguração da casa da vovó e o quintal já está aqui todo feitinho vamos fazer o reboque a pintura e vamos colocar o portão mas nós não vamos esperar o término do quintal tanto que a vovó vai mesmo já entrar enquanto ela estiver aqui dentro a gente vai terminar as obras e estão aqui os rapazes a trabalhar estamos aqui a nivelar o chão do quintal e é por ali estamos a fazer todo o trabalho aqui esse beco né? vocês veem que está meio chuso porque ultimamente nós tivemos muito incidente de chuva não chuva mesmo tínhamos que alterar né? alteramos a janela colocou-se uma outra janela mais grande para poder arejar e aqui também vamos colocar a pintura e vai se terminar e esse espaço aqui a gente está para usar né? pronto vamos lá ver se calhar é uma lavandaria ou cozinha e é por ali estamos aqui todos a trabalhar né? o quintal está grandinho né? conforme vocês veem está grandinho mas o que a gente fez é esse quintal todas as atividades que a gente terá aqui né? nós estamos com a pretensão de fazer mesmo aqui no quintal da vovó para que haja mais privacidade porque da ultima vez a gente fez um trabalho né? com as criancinhas e tivemos invasão de mais velhos tanto que não houve muita liberdade a parte das crianças para se soltar então aqui dentro do quintal a gente consegue fechar o portão e ter atividade normal com as criancinhas aqui então saímos no instante lá da casa da vovó estou aqui com o Gedeão né? vamos a caminho da casa da Dina porque nós recebemos praticamente duas ofertas para poder destinar a eles recebemos aqui a oferta do nosso amigo Ricardo Cabral que é de 200 reais para a gente poder dar a mãe da Dina né? a fim de ajudá-la no negócio que ela faz de vendas de morango então o nosso amigo Ricardo Cabral disse Laurino, por favor, leve esse valor à casa da mãe da Dina e dê esse valor para lhe ajudar dar aquele suporte para ela e também temos aqui o nosso grande amigo Adriano Dias Santos né? que enviou 20 reais para dar em mão da menina Dina essa galinha é de quem? eu de casa? não tudo bem? obrigado a mamãe? foi a lavra opa foi a lavra? sim tudo bem? tudo bem? ok então pessoal chegamos aqui infelizmente disseram-nos que a mãe saiu né? foi a lavra só encontramos aqui a menina sim mas da canada virá canada vem? sim tá bem ela disse que da canada vem então depois a gente volta então pessoal encontramos aqui a menina Dina ela informou-nos né? como acabo de mencionar há pouquinho que a mãe foi para a lavra então nosso amigo Adriano Dias Santos enviou uma oferta para ti né? de 20 reais que significa 3 mil para você usar para no que quiseres né? sim se quiseres comprar algo para tua higiene pessoal isso vai depender de ti é o teu critério mas ele pediu para dar são 3 mil quase é? sim então ok muito obrigada tem aqui os 3 mil a mesma oferta que o nosso amigo deu para ti sim sim tá bom então muito obrigada sim tá bom um abraço meu amigo Adriano sim tá bom então é isso pessoal nós fizemos a entrega mas ainda a gente volta novamente para fazer depois a entrega do nosso amigo Ricardo Cabral que fez aí a oferta para para a mãe da menina e por outra né? nós temos nós temos nós temos aqui um pendente a nossa amiga Rebeca ela fez uma oferta de 120 reais realmente não me atrai só para dar né? assim para comprar alimentos e entregar para aquela senhora eu esqueço sempre o nome dela perdoem pessoal que a gente ultimamente foi para lá e entregamos para ela feijão entregamos massa e também o nosso amigo Bruno Dutra Fonseca né? que fizeram essa oferta eles entregaram também era sapatos né? e há e há e há sapatos e chinelas e coisas do gênero então a gente foi para lá e também foi a lavra não está né? e aqui já está prestado a chover mas a gente vai esperá-lo vamos esperar ela né? e ficando aqui mais um tempo acreditamos que depois também vem já a menina a menina ou seja a mãe da menina Dina e vamos estar aqui no aguardo e estamos aqui na parte traseira da casa da vovó e vocês veem nesse universo parece ser a casa mais bonita daqui dessa localidade e nossa está bem estruturada depois do incidente né? que a gente viveu então achamos por bem que elas viveram lá foram invadidas e na sua própria residência então achamos por bem colocar um quintal para que ela possa ter mais privacidade e vamos colocar em volta né? por exemplo aqui em volta do do muro vamos colocar cacos para as pessoas não poderem pular do outro lado então estamos juntos meus queridos amigos então como é que está aqui o trabalho? está bem está bom né? a carne da gente acaba está bom então então estou aqui um amigo veio me visitar então a mamã a mamã está em casa está em casa? você sabe dançar? você sabe dançar? você sabe dançar? não sabe? sabe rir um pouquinho? não não sabe rir? não ainda rir um pouco é rir um pouco rir um pouco não rir um pouco de chorar. Chora. Chora. Chora, então. O Zé não chora? Daquela vez estavas triste. Estavas triste por quê? Estavas triste por quê daquela vez? Estavas triste daquela vez? Por quê, meu filho? Fala nos amigos. O teu nome é quem? Lama. Quem? Olha aqui. Me olha. Fala, o teu nome é quem? Lama. Quem? Lama. O teu nome é quem? Lama. Lama? Oye, o nome dele é quem? É o Pelo. Quem? Pelo. 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 O teu nome é quem? Pelo. É o Pelo. O teu nome é o Pelo. É o Pelo. O Pelo. Hoje nós trouxemos lá Sambapita, o Pelo. Hoje nós trouxemos lá Sambapita. Amigo, o Pelo. Ó, Pelo. Olha aqui. Já viste o boneco? É o que me tê lá boneco aqui, é? Hum. Ó, me tê três palavrinhas. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus e amor, lalala, lalala. Você não sabe cantar isso aqui? Não. Não sabe? Não. Granda Pelos. Pessoal, o Pelo é muito engraçado, né? Ele é um rapaz muito sorridente mesmo. Pelinho. Ué. Olha a boa, Maui. Então pessoal, tá aqui o Pelo. Você tá assistindo três palavrinhas aí. Então pessoal, esperamos aproximadamente cinco horas, né? E informaram-nos agora que a mãe da menina, a Dina, chegou e a gente tá aí pra lá agora. Então pessoal, eu não vos falei, mas... Adianto já, né? Dizendo que amanhã a gente vai inaugurar a casa da vovó, vamos já colocar a vovó lá. E uma e outra coisa que a gente quiser, assim, dar um acabamento, vem uma outra ideia. A gente vai fazer enquanto a vovó estiver lá dentro, porque... Aqui as chuvas já começaram e é perigoso que ela fique fora de casa. Então amanhã a gente vai fazer a inauguração da casa da vovó. Então já acabamos chegando. Então pessoal, estamos de volta. Acabamos de chegar aqui na casa da menina. E conforme eu disse, o nosso amigo Ricardo Cabral, né? Fez aí uma oferta para a senhora, a mãe da Dina, né? Para incentivá-lo. Como é esses dias? Sempre a vender os morangos, né? Já acabou. Já acabou? Sim. Então tem que comprar mais semente pra voltar a semear ou tem que esperar a época pra... Tem que esperar a época pra semear novamente, né? Tá bem. E esse dia assim, estás a trabalhar com o quê? Estás a trabalhar mesmo, cultivar milho. Só estás a cultivar? Sim. Mas o cultivo, por exemplo, enquanto o milho não crescer, assim... Para ganhar dinheiro, como é que fazes com ele? É o que o homem está a fazer aqui. Para ganhar dinheiro. Ah, tipo... Como é que fazes para sustentar a casa? Onde tiras dinheiro? Para poder comprar comida para as crianças? É uma mulher, é uma mulher. Ah, é? Tipo... Ah, vai trabalhando nas lavras dos outros em troca, ok? Então, só... A mãe da Dina disse que pra ela sustentar os filhos, ela busca, tipo... Se oferece como trabalhadora na lavra de outras pessoas e lhe paga um valor. E esse valor ela sustenta com ele a família, né? Então, mãe, nós temos um nosso amigo... Está bem. Oye, está chorando aqui? Então é isso, é... Ó, entregaste a criança na menina, né? Sim. Então é isso, pessoal, conforme eu disse, ela trabalha no... Assim, se oferece como trabalhadora na lavra de outras pessoas a fim de poder ganhar um dinheirinho. Então, o nosso amigo Ricardo Cabral... Ok, então pediu para entregar uma oferta para você. Também. Em função mesmo das dificuldades que tu tens passado aqui. Então esse amigo disse para ir, né? Em ti, no sentido de a gente poder dar um valor para si. Para poder te ajudar, para fazer um negócio. Ok? Sim. Esse negócio que tu vais fazer, independente... Não sei se vais fazer para comprar morango, caolar morango, não sei o que que vais fazer. Mas tu vais usar esse dinheiro, né? Para poder ter um rendimento, para poder sustentar a tua família, os teus filhos, entre aspas. Então, nós temos aqui... Temos aqui... Ok. Nós temos aqui 33 mil. Tá bom. É para a gente... A gente está... Está dá para si. Porque o nosso amigo Ricardo Cabral, do Brasil, pediu. Esse valor, no Brasil, são 200 reais, que prefaz um total de 33 mil quantas. Ok? Então, temos aqui 10, 20, 30 e 3. Tá bom. Então, esse valor é para si, para poder te ajudar. Tá bom. Criar um negócio, fazer alguma coisa para poder sustentar a tua família. Tá bom. Ok? Sim. Você conseguiu criar um negócio? Sim. Você conseguiu criar um negócio com esse valor? Sim, eu consegui. Por exemplo, qual é o negócio que tu vais fazer? Com o sabão, o sal, o peão. Sim. Mas pronto, eu vejo qual é o negócio próprio que vai te adequar para poder fazer com esse valor que você acabou de ganhar. Ok? Sim. Então, é isso, amigo Ricardo. Muito obrigado mesmo. Dizer que a sua oferta chegou. E para nós é de imensa gratidão pelo tamanho gesto que tu fizeste para esta linda senhora. E nós temos a plena certeza que esse valor é como uma semente. Vai fazer multiplicar muito mais, além do que nós podemos pensar e imaginar. Então, o nosso muito obrigado à prestação, ao ato de ação que tu fizeste para a senhora. Então, o nosso muito, mas muito obrigado mesmo. Ok. Então, é isso. Nós assim fomos. Tá bom. E chegamos aqui só para poder dar essa oferta que o nosso amigo Ricardo Gabriel deu para si. Tá bom. Ok? Muito obrigado. Ok. Sim, sim. Então, pessoal, no vídeo passado, nós fomos à casa de um senhor. Na verdade, é o vídeo antepassado. Nós chegamos à casa de um senhor, que a gente foi lá levar a cesta básica, ou seja, levamos a alimentação para ele. E ele estava em um estado péssimo, né? Então, nós ficamos preocupados e também alguns amigos fizeram menção lá no Instagram. Para quem não segue também o nosso Instagram, vou deixar aqui na descrição. E a gente vai para lá para saber como é que ele está depois da última visita que a gente fez para ele. E perguntar o que é que ele necessita. Então, eu me deu a entender que ele está fortemente doente. Então, a gente vai lá, né? Saber o que é que ele tem e, se possível, levá-lo para o hospital, né? Ou poder saber exatamente que... A depender do estado dele, ou vamos levar para o hospital, ou vamos dar medicamentos para ele, né? Então, vamos lá saber o que é que ele tem e como é que ele está. Boa tarde. Você está aqui na casa dos porcos? Aqui na casa dos porcos. Ok. Então, acabamos de chegar na casa dos senhores aqui. Não está? Está. Cê está, ô Tio Gino? Por favor, papai. Boa tarde. Boa tarde. Cê está. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal. Aqui está muito escuro na casa dos senhores. E como você se sente? Eu vou evitar. Ah, mas... Quando você me manda, eu não sei. 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 Então, você se sente aqui na terra? Não tem colchão nem nada? Não. É mesmo assim. E o que é que dói? O que é que te sentes? Que é que tens sentido? A direção de os olhos. Não entende. Não entende. Ou o que? O que você sente? O que é que te sentes? A cabeça. A cabeça a cabeça. O que é que a cabeça dói? Não. Ok. Ou a coluna? Não. Eu não sei. Eu sei, você deve estar romântico. Não estou. Eu acho que deve ser romântico, não? Então Sr. Geno, nós viemos vê-lo, saber como é que está, e aqui é onde faz as refeições, e cozinha mesmo aqui dentro? Sim, cozinha mesmo aqui dentro. Ok, então nós viemos aqui para mesmo saber como é que está. Já te vi, Geno. Atenção para a Saúdeiro, não é que está! Outro... Antes eu não esqueci, mas gostei disso, porque eu não nos esqueci, não. Não, eu não posso lembrar disso, porque eu não entendo com nada. Eu não entendo com o trago de gente, mas eu não entendo com nada. Está bem então, Sr. Geno, obrigado, nós passamos para a Saúdeiro, E fique bem, tá? Tá bem, salve aqui, ódio Então, pessoal Estávamos aí E... A situação do senhor Deixou-me muito com dor Bem E essa estrutura da casa dele Está mesmo degradada Que não vivia aqui, caiu Derrubou a chuva E foi pra ali Mas que também não há muita segurança Então, é isso, né? Nós queríamos atualizar Também visitar, saber como é que ele está E... vamos agora voltar Né? Sim Então, pessoal, a senhora acabou de chegar Agora e vamos pra lá agora Levar as coisas, né? Que a nossa amiga Rebeca Ofertou e vamos lá Chegar na casa dela e fazer a entrega Então, é isso, pessoal Vocês não imaginam a minha alegria Eu estou muito alegre por tudo quanto vocês têm feito Por essa linda comunidade Eu sei que o trabalho aqui é árduo, é duro O trabalho aqui ainda é muito Mas, pouco a pouco, conforme se diz, né? Pouco a pouco, galinha enche o papo Então, vamos indo Trabalhando aos poucos, né? Para podermos, na verdade Conseguir construir Dar uma comunidade melhor Poder dar serviços básicos aqui E eu disse que a gente tem um projeto Mas só vamos poder falar desse projeto Depois determinamos os pendentes que a gente tem Que é entregada à casa da vovó E... por aí Mãe 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 Nós estamos aqui à tua espera desde de manhã Mãe Nós falaram que foste a Lavra Ótio Então, ficamos muito tempo à tua espera Mas... Temos uma nossa amiga, Rebeca Ela é do Brasil E enviou uma oferta para você Ótio Então a gente vai dar aqui a oferta que enviou Para si Ótio Então... Ok Então... O que nós trouxemos para vocês, né? Que é a nossa amiga dela Ontem estávamos aqui, molhamos E a caixa de massa abriu Depois é só uma questão de fitacolá e guardarinha Ótio Ótio Então, trouxemos aqui Temos aqui um quilo de feijão Ótio Temos duas tábuas de peixe seco Dessas grandes Temos sabão Tem aqui a barra de sabão E... Temos aqui uma embalagem de arroz de... Dez quilos, né? Cada... Dez quilos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então, é isso Tudo bem? Temos em 13 Dez quão Ah, está tá perto lá Uh huh Eh, eh 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 Eh, eh Ajude, mamã Ok Ok Tanto que o rapaz ajuda também Ok O que está? O que está fazendo? O que é que vai ficar com um bote? Ok O que está? O que está aqui? É um bote Então a senhora disse muito obrigado, não tenho palavras, não sei o que dizer, senão simplesmente agradecer. Então é isso, obrigado, muito obrigado, era isso que nós queríamos dar para si, é a oferta que a nossa amiga Rebeca deu para si, estamos juntos então. Então pessoal, estão aqui os rapazes que trabalharam, estavam a nivelar aqui o quintal da casa da vovó e vão ser todos recompensados por isso. Temos aqui, como é que chamas? Onde é que é o avelha? Capitia. Capitia, Otia. Estão aqui, estão aqui todos eles. Você é o gerente deles? Você é o gerente deles? Ok. Então vamos lá. Isso é eles, depois fazendo troca. Então é assim, nós não temos valor de trocar, então depois vamos ter que eles trocar. Você é o gerente deles? 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 Não, aqui nesse lado. Outro, eles são daqueles. Já, Gideon, comece a dar. Separa cinco. Ô Gideon, não. Separa cinco, eles metem de lado. Dois do outro lado. É mesmo, os dois estão aqui. Não, esses dois... Tem que ser nosso, vamos aí no Camilicuento. Vamos aí no Camilicuento. Esses todos vão daquele lado. Por isso que a gente vai me meter de quatro. Ah, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, eles são mesmo daqui. Quem é do Camilicuento aqui? Somos nós. Mais quem? Somos nós. Os três. Há pouco tempo. Os três? Aham. Não, ontem também estou aqui. Então são os três ou quatro? São sete. São oito. Eu só contei sete, como é que tem oito? Não, hoje bombamos sete. Ele chegou tarde. O Tibenga já trabalhou ontem? Sim. Então vamos dar. Um, dois, três, quatro, cinco. Entrega. Desce aí nesse grupo. Dá cinco mil. Então aí vocês vão se dividir em mil e mil. Divido em mil e mil. Estamos juntos, né? Então pessoal, nós demos aqui a oferta. Agora estamos aí para casa. Aqui já são... Que horas são aí? Dezoito. É isso. Já são dezoito. E já está tarde. Teremos que ir. Vamos percorrer mais de dez quilômetros para voltar aos nossos aposentos. E então lembrando que nós temos compromisso para o próximo vídeo. E esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado a todos vocês por ficarem até o final desse vídeo. Queremos agradecer a todos vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que... Pronto. Compartilhe com alguém próximo a si. Pode ser distante também. E obrigado mesmo. Obrigado de coração. Então é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. E... Tchau. Tchau.